Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui, depois de bastante tempo de prometido, né? Vou ensinar vocês a como fazer um acabamento parecido com madeira nas armas de papelão de vocês ou até mesmo nas de papercraft, beleza? Bom, o negócio é o seguinte, eu tô aqui com o meu grip, né? Da minha Thompson de papelão. Já faz tempo que eu postei o vídeo dela, tô pra postar o vídeo dela já finalizada, tá? E tá pintadinho aqui já. E agora eu vou dar o acabamento pra deixar com um efeito madeira, né? Bom, primeiramente você vai dar o acabamento na sua peça em si. Depois vai passar uma camada de tinta marrom, tá? E pra fazer o acabamento em madeira em si, você vai precisar de betume, tá? Betume é tipo uma tinta preta, mas um pouco mais aquosa. Não sei se é uma tinta, acredito que nem seja uma tinta. Não sei especialmente pra que serve um betume. Mas é isso aí, apesar de um betume, em caso de arte você acha, tá? Assim como estopa. Estopa é isso aqui, ó. Esse monte de fio aqui, beleza? Bom, pra fazer a textura, você vai definir um padrão, né? Por exemplo, aqui eu vou fazer uma textura que vem de cima pra baixo. E você pode dar algumas incrementadas, como por exemplo um nó na madeira, né? Você vem aqui e até aí você faz um negócio mais ou menos assim e continua. Você dá um efeito de um nó na sua madeira. Fica bem bacana. Isso eu vou fazer na coronha da Thompson, não no gripe, porque a textura no gripe é só assim, tá? Depois, quando eu estiver fazendo o gripe frontal e a coronha, eu trago de novo pra ratificar isso aí pra vocês, beleza? Bom, pra começar, você vai molhar a sua estopa no betume. Tomem cuidado, porque isso aqui mela, tá? Então, faça um lugar aí que não tenha perigo de melar as coisas. Eu vou fazer aqui em cima de um papel. Pronto. Aqui. E agora eu vou fazer a textura. Sua mão vai ficar melada, tá? Não tem jeito. Mas, ó. Passando aqui a estopa com betume. Beleza? Agora você vai aplicar mais betume na sua estopa pra fazer o outro lado, ou quem sabe até um melhor acabamento nesse mesmo lado aqui, tá? Acho que eu vou fazer o melhor acabamento aqui. Acho que não ficou tão bom. Ó, bem bacana. Aqui na frente também. Eita. Eita. Vou fazer agora na parte traseira. Vou fazer agora na parte traseira. Tem um papelão. Tem um vídeo dela aí no canal. Quem quiser dar uma conferida é só procurar. Beleza? Fiz esse mesmo na técnica nela. E o acabamento ficou sensacional. Gostei bastante. Espero que fique bom aqui na Thompson também. Quando o conjunto for colocado certinho, né? Coronha, o gripe, o gripe frontal. Espero que fique bem legal aí. Ó, podem ver que fica sensacional. Parece madeira mesmo. Ainda mais com esse acabamento que eu dei anteriormente, a passagem do betume. Dei uma boa acabada com dura epóxi aqui. Se eu não me engano, o meu gripe já estava pronto no último vídeo que eu fiz dela. Mas, pra fazer ele curvado, né? Anatômico. Utilizei dura epóxi aí. Uma boa lixada. O acabamento dura epóxi fica sensacional. Ideal aí pra você fazer o acabamento com betume depois. Ó. Beleza? E agora pra fechar, vou fazer esse lado aqui. Vou deixar aqui mesmo, tá? Ficou algumas partes mais escuras, mas eu acho que umas partes mais escuras, outras partes mais claras, dá um contraste bem legal aí. Fica parecendo as rainuras da madeira mesmo. Aqui atrás tem um pouco de falta de betume. Tô passando aqui. Aqui na frente também, vou dar uma intensificada. Aqui, ó. Fica bem bacana. Prontinho. Acredito que já esteja muito bom. Deixa eu ver aqui na luz. Eu acho que já tá bom já, já. Tá bem evidente aí, já. Consegui dar um bom acabamento. Gostei bastante, aparentemente. Beleza? E agora eu vou girar aqui pra mostrar pra vocês como é que ele ficou. Vocês podem ver que a minha mão tá toda suja, normal, tá? Mas, ó. Beleza? Ó. Vê um lugar que a luz não dê reflexo, senão perde um pouco de efeito. Mas, ó, dá pra ver que ele ficou bem sensacional aí, ó. Ficou parecendo as ranhuras da própria madeira mesmo. Acabamento madeira aí com betume fica especial. Beleza? Bom, galera. É isso aí. Espero que tenham gostado. Tá? É... Basicamente isso. Você vai dar um primeiro acabamento na sua peça. Depois uma camada de tinta marrom. E pra finalizar o betume. Tá? Você pode deixar secando aqui por uns 10 minutos. A uma meia hora. Dependendo aí do que você quiser, tá? Eu acho que é melhor deixar um pouquinho mais de tempo. Porque ele cheira, tá? Tipo tinta. Demora um tempo aí pra ele soltar o cheiro. Então, se você quiser pode jogar fora, tá? Uma meia hora aí eu acho que é suficiente. É pra ficar não tão grudento. Que ele gruda, né? Pra tirar o não lembro se é difícil. Faz bastante tempo que eu uso. Mas, caso for um querosene aí. Facilita tudo. Beleza? Então é isso aí. Muito obrigado por terem visto o vídeo. Espero que tenham curtido a dica. Tá? E é nóis. Até mais. Muito obrigado. Falou. Tchau, tchau.